Quem não se arrisca em novos caminhos não consegue encontrar o verdadeiro lugar. Eu acho que finalmente encontrei minha tribo. Tribo? Não, não, Viridiana. Indiozinho anda peladinho, sabe? Tipo, no máximo com uma folhinha aqui, outra ali, assim, mas você não. Você anda vestida de preto, sim, sabe? Tribo espiritual, Normadinho. Ah, tá. Eles me ajudaram a entender que a vida é feita de luz e trevas. E que a tristeza e a angústia podem ser boas companheiras. Agora minha melancolia é meu combustível, entende? Ah, não, aliás, assim, nadinha de nada. Resolva, tudo bem. Se você quer, assim, participar dessa tribo aí, vestidinha de preto, por mim, tudo é ótimo. Eu não vou te julgar, não, imagina, porque você... Você também não deixa de viver nas trevas, sabia? Jura? É, as trevas da ignorância. Mas isso quer dizer, então, que você vai continuar sendo minha amiga, né? É, é porque, assim, eu fiquei meio grilada com tudo isso, sabe? Você vai continuar sendo minha amiga, saindo com isso daí. É, eu já entendi que você faz parte do meu caminho de provações, sabe? Tipo, um karma. Nossa, que bonito isso! Daí, adorei você versão psicótica. Gótica, criatura. Gótica. E aí, meninas? Animadas? Não, peraí, animadas? Quantos ingressos você venderam? Ingressos? Nós? Volta pra terra, Filó. Sim, quantos ingressos vocês venderam? Ingressos? É, o ingresso. Ingressos, é... Ah! Ah, ingresso, ingresso! Nem um, nenhum. Nem meio, nem zero. Nem umzinho, né, Tia Filó? É? É. Vendendo na dica. Fiquei arrasada. Nossa, mas que engraçado, né, Capitão? Porque assim, comigo o Capitão foi justamente o inverso. Foi só falar que ela achou o nome da Jasmine Fonte, que assim, ó... Começou a vender ingresso, que nem água no deserto. Foi rápido, entendeu? Você vai até briga. Ah, estranho isso, né? Muito estranho. Nós conseguimos vender tudo, elas não conseguiram vender nada. Engraçada. Obrigada, Bruno, por me ajudar a subir com as compras. Se não fosse você, eu acho que ia demorar um tempão. Ah, tranquilo. Se precisar de outra coisa aí também, sei lá, trocar uma lâmpada queimada, desentupir o ralo, levar o lixo pra fora é só chamar. Não, obrigada. Muito cavaleirismo, mas deixa que eu me viro sozinha. Oi! Opa! Ai! Tá bem? Você tá virando uma espécie de anjo da guarda, meu, né? É. A única diferença é que anjo da guarda não faz isso, não. E aí? Nós estamos querendo saber. Como é que vocês conseguem essa prueza de não vender nada? Ué, o sol não brilha para todos, né, gente? A gente tá numa maré de sorte, meio cruel, sabe? Né, Tia Fila? E assim, mas pode ficar tranquilo. Pode ficar sossegado que amanhã mesmo a gente vai rezar pra Deus iluminar e a gente vai conseguir vender todos os ingressos e eu presto conta com vocês dois. É, eu vou até fazer uma novena pra Nossa Senhora dos Milagres, né? Ah, mas não, mãe, pois o milagre já aconteceu. Cês não vão precisar ficar queimando a mufa aí com esses negócios de prestar conta. Hum, é isso mesmo. Nós já conseguimos o suficiente pra cobrir os custos do festival. É, e como o seu salário último foi meio mexuruco, né, Jasmine? A gente pensou assim, os ingressos que você conseguir vender, pode ficar com o dinheirinho pra você. Aí daí você compra umas roupinhas, sei lá, né? Você melhora aí, sei lá, cabelo, sei lá, se você quiser. Nossa, nossa, mas cês acham que eu mereço mesmo assim ficar com o dinheiro? Ó, menina, cês já fez tanto pelo nosso restaurante? E depois tem a felicidade da montanha, já está nas nuvens, né? Ela tá feliz, tá vindo. Cê merece sim, viu, Jasmine? É, e olha, relaxa e aproveita que cê tá podendo. Relaxa e aproveita. Ai, eu vi isso, minha asminzinha. Cê tá salva. Tô, né, Tia Filó? Tô salva agora, porque no juízo final eu tô frita. Sou sim, ah, Tia Filó. Não adianta, Peralta tem razão, viu? Ele tem razão, eu sou, sou o Judas de Glorso. Que isso, Bruno? Pirou? Pirei. Pirei por você, Juliana, e é sério. Você já esqueceu da confusão que deu por causa dessa sua molecagem, Bruno Iverna? Não é molecagem. Tudo bem que você é a mulher mais velha, eu entendo, eu não quero te ferrar de novo, mas sabe, eu já tenho um filho, eu já vivi muita coisa. Tudo bem, eu pego algumas meninas da minha idade de vez em quando, mas o que eu quero, Juliana? O que eu quero é você. Bruno, presta atenção. Isso não vai acontecer, isso não pode acontecer, entendeu? O que que tem? Eu não vejo nada de errado nisso. Eu vejo tudo de errado nisso. Eu sou sua diretora e além de tudo eu sou comprometida. Eu tô muito bem com o Guilherme. Esquece isso. Eu não vou te avisar de novo, hein? Preciso...